A CIDADE NO BRASIL Só dizer uma palavra àqueles que nos estão a ver ou que nos vão ver que nós estamos em casa de uma paroquiana que foi animadora e é animadora de um grupo de cristãos de adultos refletindo a sua fé e estamos hoje, pensou-se marcar apenas para conviver e entretanto as coisas foram-se convidando aqueles que já passaram por esta catequese e apareceu esta gente toda que já andou em catequese que como cristãos que são mesmo que às vezes sejamos um pouquinho preguiçosos se calhar alguns mas mesmo como cristãos que somos mesmo às vezes se calhar não sendo como deveríamos ser como deveríamos ser estamos aqui de facto para aproveitar o facto de alguns já estarem numa idade que a igreja aconselha a que recebam a unção dos doentes e por isso nós vamos estar estamos a celebrar a Eucaristia só agora é que entrámos em direto e daqui a pouco vamos voltar a desligar mas neste momento da unção dos doentes ou da unção dos enfermos nós vamos precisamente dar àqueles que manifestaram abertura nesse sentido e que estão aqui presentes e pelas vezes em que nós não tomamos consciência da nossa fé que passa por estas coisas isto é um sacramento isto é um sacramento é um sacramento que nem os diáconos podem podem ministrarem há coisas que eles podem como nós podemos em caso de extrema de necessidade extrema o batismo por exemplo eu foi a minha tia que me batizou deixei claro com o cordão umbilical pelo pescoço mas há situações em que de facto a unção dos doentes é um sacramento em que só o padre é que o pode ministrar e por isso nós vamos pedir perdão pelas vezes em que nós não fomos aquilo que deveríamos ser confessemos os nossos pecados e o confesso a Deus todo poderoso e a vós e a nós eu peguei muitas vezes os pensamentos e palavras atos e emoções e a minha culpa e a minha grande culpa e peço a Virgem Maria aos Reis e Santos e a sua irmãos e a minhaorsa Senhor Senhor tem piedade de nós Senhor tem piedade de nós Cristo tem piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Deus Todo-Poderoso, tenha piedade de nós de todos aqueles que vão receber a unção dos doentes e que estão aqui presentes, alguns deles perdoa os nossos pecados, os seus pecados os pecados de toda a gente e nos conduza à vida eterna Amém Eu vou começar pela Isabel Por motivos, já sabéis, destas coisas do Covid eu vou usar o botoneto porque isto era para ser ministrado com algodão na mão mas assim vai dar quase ao mesmo Eu peço, para quem nunca viu eu peço que as pessoas que recebem fiquem com as duas mãos assim, estendidas com as palmas para cima, assim Eu irei fazer uma unção nas duas mãos e a pessoa responde àquilo que eu disser Amém E depois farei o mesmo na testa e também responderemos Amém Por esta santa moção e pela sua misericórdia infinita o Senhor venha em teu auxílio e com a graça do Espírito Santo Amém Para que liberta dos teus pecados eu te salve e em sua bondade alivie os teus sofrimentos Amém 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 Por esta santa unção e pela sua misericórdia infinita o Senhor venha em teu auxílio e com a graça do Espírito Santo Amém Para que liberta dos teus pecados eu te salve e em sua bondade alivie os teus sofrimentos Amém É aqui também, não é? Por esta santa unção e pela sua misericórdia infinita o Senhor venha em teu auxílio e com a graça do Espírito Santo Amém Para que liberta dos teus pecados eu te salve e em sua bondade alivie os teus sofrimentos Amém 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 Por esta santa unção e pela sua misericórdia infinita o Senhor venha em teu auxílio e com a graça do Espírito Santo Amém Para que liberta dos teus pecados eu te salve e em sua bondade alivie os teus sofrimentos Amém Amém Por esta santa unção e pela sua misericórdia infinita o Senhor venha em teu auxílio e com a graça do Espírito Santo Amém Para que liberta dos teus pecados eu te salve e em sua bondade alivie os teus sofrimentos Amém Amém Mas deixa-me primeiro Amém Amém Terusinha ponha assim as mães Terusinha por esta santa unção e pela sua misericórdia o Senhor venha em teu auxílio e com a graça do Espírito Santo Amém Amém Para que liberta dos teus pecados ele te salve e, em sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Amém. Por esta santa unção e pela sua misericórdia infinita, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo. Amém. Para que liberta dos teus pecados, eu te salve e, em sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Amém. Quem é que é? Aqui. Em linha por esta santa unção e pela sua misericórdia infinita, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo. Amém. Para que liberta dos teus pecados, eu te salve e, em sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Amém. Por esta santa unção e pela sua misericórdia infinita, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo. Amém. Para que liberta dos teus pecados, eu te salve e, em sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Amém. 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 Não está mais ninguém aqui nesta... Olha, eu penso que a melhor humilhia que se poderia fazer é esta, que acabou de ser feita. O nosso Deus tem, e por isso é que nós temos estes sinais, que são os sacramentos, oferece-nos precisamente, desde o nascer para a vida, para a vida cristã, do batismo, desde a reconciliação, que é o perdão que Deus dá, desde o pão em que Ele se dá em alimento, desde o crisma, que nos mostra que somos a sua imagem e que somos também sacerdotes no ministério do batismo, desde o matrimónio, desde a unção dos doentes, que nos dá força para vencer as provações. Vamos pedir, e assim até podemos fazê-lo, enquanto temos aqui a Paula, que continua de facto a filmar, podemos até apresentar ao Senhor as nossas intenções e os nossos pedidos, assim, deste jeito. Eu começo por lembrar todos aqueles que estão mais vulneráveis, por aqueles que têm a sua vida mais em risco, para que o Senhor os fortaleça, para que não desanimem. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Faça um favor. Pelo Papa, pelo Nosso Bispo, pelo Nosso Parque e por todos os evangelizadores, que a imitação de São Marcos continuam a evangelizar. Põe-nos, irmãos. Bom dia, Senhor. E por todos nós, com saúde ou doentes, para que o Senhor nos dê a sua força, para nós lutarmos pela vida e ajudá-nos aos outros. Ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Pela paz no mundo, paz no coração de cada um. Oremos. Ouvimos, Senhor. Falou-se na paz no mundo, é falar-me na Ucrânia, falar-me naquela tragédia que acontece, é falar-me noutras guerras e, sobretudo, se calhar, aquelas menos importantes que nós damos é pouca importância e, se calhar, estão na base destas guerras todas, que é o nosso coração, que nem sempre está disponível para perdoar, que nem sempre está disponível para ser humilde. Humilde vem de humus. Humus quer dizer terra. Terra quer dizer aquilo que a gente sabe. Andem-vos armados em Carapaus de Corrida. Somos convidados a ser humildes. Humus. Somos terra. E para a terra paramos. Para que possamos, nestes pequenos gestos, descobrir a grandeza do amor de Deus para connosco e, através de nós, para os outros, oremos ao Senhor. Bom dia, Senhor. Houve alguém que estava a tentar dizer alguma coisa, eu cortei, não sei quem era. Pela paz das famílias, de todas as comunidades, que encontrem sempre Jesus Cristo no meio de todas as famílias, oremos ao Senhor. Bom dia, Senhor. Até porque o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. No meio das famílias, no meio desta família concreta destes cristãos. E pronto, meus amigos, foi assim. Eu estou agora a falar para aqueles que nos acompanham. Quantos é que estão neste momento? Dezessete. Dezessete. Pronto. Para aqueles que neste momento nos estão a ver, para outros que mais tarde nos vão ver, aqui diretamente da paróquia de São Miguel de Travassou, conjuntamente com cristãos da paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Espinela, nos diversos lugares, desde Casal d'Obra para Vela. Acho que não está aqui mais ninguém de lugares diferentes. Sou eu. É o Judas, cá está o que ela está. Para que, de facto, todos nós... Estão aqui, de facto, para fazer um convívio. Eles são todos elementos de um grupo de reflexão. E, portanto, aproveitámos para dar o sacramento da unção dos doentes àqueles que se sentiam mais debilitados ou que, devido à idade, quiseram mesmo assim recebê-lo, como a Igreja autoriza e permite que assim sejam, para enfrentar as dificuldades da vida. E, pronto. E agora vamos continuar com a parte eucarística. Não leva mal não ser convidado. Rezo por nós, porque, entretanto, vamos desligar. Rezo por nós... Rezo por nós... Obrigado.